Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por Ele agora e peço que o Senhor estenda a Tua mão, nós estendemos as mãos também para Ele e determinamos que essa bênção chegue até Ele e que Ele saia dessa situação, meu Deus, porque essa não é a Tua vontade para a vida, eu sei que não é, porque através dessa oração algo vem acontecer na vida, que uma porta se abra para Ele e que em breve Ele possa até nos procurar para falar que essa situação já mudou, em nome e para a glória do Senhor Jesus.